Oi, meus amores! Hoje iremos aprender a fazer a transição de laço de cima para baixo e de baixo para cima. O movimento do laço é bem simples. Com a palma da mão para baixo, o bambolê irá sair abaixo e atrás de você, levando ele à sua cabeça. Então, você irá abrir a mão, deixando o dedão para fora. E dará um impulso com a mão para rodar o bambolê. A mão faz pequenos movimentos, como se fosse uma onda. Então, assim, temos o laço em cima. Para fazer o laço embaixo, será o mesmo movimento. Então, com a palma da mão para baixo, você irá jogar o bambolê à sua frente, deixando o dedão para fora e fazendo o mesmo movimento com a mão. Quando jogar o bambolê à sua frente, não se esqueça de jogar o seu quadril para trás, para dar espaço para o bambolê fazer o movimento e não bater em você. E assim, temos o laço embaixo. E você também pode fazer este movimento ao seu redor, dando um efeito bem legal. Podendo fazer o mesmo com o laço de cima. Agora, para transitar entre os laços, você irá continuar o mesmo movimento e levará o bambolê segurando-o suavemente. Não segure com força durante a transição. Outra dica legal para não deixar o braço solto é colocar ele atrás de você. Bom, gente, espero que tenham gostado. Gratidão por me assistir. Até a próxima. Beijos! Beijos!